Fala galera, beleza? Eu sou o Nando, começando mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vai ser o primeiro teste da nossa GoPro Hero 10 no nosso T-Rex 700 elétrico. Galera, uma das coisas que eu mais queria quando eu comprei essa câmera foi a função de GPS, que é o quê? A gente liga o GPS, filma e depois na edição a gente coloca a telemetria da imagem aqui no cantinho para vocês e vocês verem velocidade e mais informações que eu quiser colocar na tela para vocês sobre a câmera, ou seja, sobre o voo. A gente vai ver velocidade que o helicóptero vai e outras coisas. E também, essa câmera também tem a função de estabilização onde quando eu colocava a minha outra GoPro, a imagem ficava ruim porque ela não tinha estabilização, então o helicóptero vibrava e eu perdi a imagem. Então é a primeira vez que a gente vai colocar essa GoPro no helicóptero tomara que fique bem legal as imagens e bora fazer isso. Na realidade, galera, só tem mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. A câmera, pode ser que o áudio não fique tão bom, porque ela vai dentro do case. Qualquer coisa, se acontecer de cair, acontecer alguma coisa ruim, ela estará protegida. E ela vai fixada bem aqui nesse lugar. Ela vai olhando um pouco para a lateral esquerda para a gente pegar também um pouco da função de ver do lado o meio ambiente. E esse aqui, quem não conhece, é o nosso helicóptero de controle remoto. Então, vamos colocar agora a GoPro nele e vamos fazer um voo. A GoPro Amém. 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 Bom, galera, então foi esse o vídeo da GoPro em cima do helicóptero. Eu gostei muito, achei que ficou muito bom o vídeo, ainda mais também com a telemetria. Dá pra gente explorando, trazendo mais informação pra vocês na telemetria, mas isso vai ficar pros próximos vídeos. De primeiro vídeo, então, tá finalizado o voo com o helicóptero. Se você quiser outros tipos de vídeo como esse Deixa aí nas sugestões nos comentários E é isso, espero que tenham gostado Deixa o like também, se inscreva no canal E até os próximos vídeos Um grande abraço, falou, velho, é nóis e fui!